Olá aqueles que querem aprender como fazer Quiera Quiera, né? Deixa eu dar uma nota com o nome da Quirera, Quirera O que querem aprender a fazer como fazer Quirera? Aqui está um e-book completo Com as melhores receitas e deliciosas Quireras Da sua vida Todas as receitas foram lançadas e aprovadas Por defesa de pessoas que a te querem Receitas práticas e fáceis de você Excelente para tratar as pessoas Que você mais ama e adora Então não perca mais tempo E tenha essas imediato melhores e mais deliciosas Quireras O link está aqui na descrição Eu vou aproveitar e comprar logo com o meu Antes da promoção acabe